Direita, esquerda Esquerda, não galopando vai Esse é o novo passinho do verão que tá demais Direita, esquerda, não galopando vai Direita, esquerda, não galopando vai Direita, esquerda, não galopando vai Esse é o novo passinho do verão que tá demais E a galera aprendeu? Moleques Gomes e Crisense! Atitude 3 Vai começar o meu swingão, isso aqui tá bom demais A galera atrás do trio, todo mundo dançando na paz Atitude arrasta a multidão, a galera faz o coração Todo mundo querendo fazer esse novo passinho que tá demais Direita, esquerda, não galopando vai Direita, esquerda, não galopando vai Esse é o novo passinho do verão que tá demais Direita, esquerda, não galopando vai Direita, esquerda, não galopando vai Direita, esquerda, engalopando vai Esse é o novo passinho do verão que tá demais Vai! Olha o sucesso do Brasil! Atitude 10